Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim ensinar aqui para vocês como eu faço para pintar um rostinho de bebê, tá bom? E para iniciar essa pintura, o que a gente vai precisar? Aqui eu misturei, até deixei assim como misturinha para eu não deixar confuso com só o diluente puro, né? Então, o que vai aqui nessa misturinha? Quando eu chego, eu deixo aqui, ó, esse tanto de diluente. O restante eu completo com aquarela silk, certo? Então, eu faço essa misturinha aqui. Coloco os dois ingredientes e... Dois produtos, desculpa, e sacudo. Então, aqui no meu godezinho eu coloquei um pouco da misturinha, salmão bebê, pêssego. E aqui eu fiz uma mistura de algumas tintas. Vamos lá. Eu misturei o pêssego, jatobá e marrom café. A quantidade igual para as três cores, tá? Aí coloquei no potinho e sacudi e virou essa cor que eu chamo de jatobá claro. Se você não quiser fazer essa misturinha, no lugar você usa o camurça. Às vezes eu uso o camurça ou uso esse jatobá claro, tá bom? Então, hoje é essas cores que vamos usar. Aqui tá uma menininha, né? A roupinha dela eu usei o rosa bebê, o pink, uma isquinha pra profundidade de púrpura. E a luz eu fiz com o branco, tá bom? A chupetinha eu usei branco, cinza e aqui no centro o pink, ok? E o próximo vídeo eu venho pra ensinar o cabelo dela, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora vou pegar, vou molhar meu pincel na misturinha, certo? E com um pouquinho de salmão bebê. Não é correto usar a tinta nas tampinhas. O fabricante pede pra que a gente coloque as tintas num recipiente. num pratinho, ou numa bandejinha de isopor, ou na caixinha de leite, enfim. Eu tô usando dessa forma, né? Tô ciente dos riscos que eu posso correr, que é estragar minha tinta, tudo. Mas sempre eu costumo, a hora que eu termino de usar essas cores, depois, eu descarto o que eu usei. E pra gravar o vídeo, pra mim fica mais prático eu usar na tampinha. Então, nós vamos preencher toda a parte do rostinho, que eu chamo de base, com o salmão bebê, e sempre tá pegando um pouquinho da misturinha. A misturinha serve pra retardar a secagem da tinta, porque eu ainda vou querer fazer as sombras, e também fica mais fácil pra eu espalhar. mesmo sendo uma fralda, uma trama macia, eu gosto de usar a misturinha. Me ajuda muito. Outra coisa, eu estou utilizando, neste momento, a fralda da Ibirapuera Teixo. Gosto muito dessa fralda. Tem um barrado, deixa eu confirmar aqui, acho que 17 centímetros. Ó, 19 centímetros. Também gosto muito de usar as fraldas da Etilotex. Como eu moro aqui em Osasco, desculpa, não moro mais, eu mudei, mas eu tenho mania de falar. Eu moro próximo a Osasco, agora eu tô morando em São Paulo, mas é bem próximo, fica na divisa ali de Osasco. Moro aqui na Raposo Tavares, em quilômetro 17. Então, como eu morei muito tempo em Osasco, em Carapicuíba, todas as coisas que eu preciso comprar, eu vou sempre para Osasco. Aí tem costume ainda de falar que moro lá. E eu compro meus tecidos, as fraldas, tudo na loja onde eu dou aula, que fica lá em Osasco, no centro, que é a loja Artbele. Então, quem for de Osasco, acha super fácil as fraldinhas lá. E aí a loja Artbele, elas têm Instagram, Facebook, elas todos os dias estão postando as novidades que chegam lá na loja de tecido. É uma loucura a loja. Tanto tecido maravilhoso. Então, prontinho. Fiz a base, certo? Agora nós vamos para a primeira sombra. Ah, o pincel eu uso da Condor 421, tá? Toda a linha do 421. Eu tenho do 0 ao 10. O 8 e o 10, eu costumo usar para rosas, tá bom? O restante das numerações, eu utilizo para pintar fralda. E eu sempre corto um pouquinho, tá? Porque o A, pra mim, eu acho melhor para pintar. Corto. Aqui em cima, dos ladinhos. Ó, eu vou deixando tudo de uma forma que fique mais fácil para eu pintar. Quando é cantinho de olho, ó. Eu deixo bem pitiquinha. Deixo assim também, ó. Todos esses cortes dos meus pincéis, eu faço com essa tesoura. Facilita muito. E todo cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado, porque eu já estraguei pincéis fazendo isso. Então, você tem que estar bem tranquila para fazer essa arte aí. Para não perder o seu pincel, tá bom? Pincéis. Ultimamente, eu tenho comprado meus pincéis lá na... Não é merchan, tá, pessoal? É que depois o pessoal fica perguntando onde eu compro. Então, eu vou... Acho bem mais em conta, os pincéis lá na Casa da Arte. Aí, depois, vocês entrem no site deles. Eles entregam, né? E também você pode ir pessoalmente. A loja é maravilhosa. Também tem o site da Dani Savioli, onde você encontra. O... Bazar Novo Horizonte. Então, são esses três sites aí que eu confio, que eu já fiz compra e é tudo certinho. Ah, e tem a África Antesanato, né? Que é a loja lá do Dotan, que fica na Avenida Turiaçu. Essa loja também. Confio muito. E... Eles entregam também no prazo estabelecido. Então, agora, nós vamos iniciar a sombra com o pêssego. E aqui, ó, o pedacinho do pescoço tá abaixo da bochechinha aqui dela. Então, aqui eu vou ter sombra. Certo? Eu costumo, em todos os meus bebês, fazer essa marcação aqui, ó. Passo um pouquinho aqui e um pouquinho. Tipo centralizando com a chupeta ou a boca que tiver. Passo um pouquinho, tiro o excesso da tinta num paninho e venho fazendo movimentos circulares. Então, eu já deixo a bochecha aqui marcada. No nariz, eu já deixo um pouquinho aqui também, ó. Marcado com o pêssego. Acima dos olhinhos também. Vem um pouco mais, quase chegando no olhinho dela. Dentro da orelha. Dentro da orelha. Agora, perto do cabelo. Então, eu já fiz a primeira marcação de sombra. na pele do bebê, no restante do corpinho, também é essa mesma forma, tá, pessoal? Primeiro a base, depois a primeira sombra, e agora a gente vai pra segunda. Lembrando que faça parte por parte. porque eu gosto de fazer sempre no úmido, tá, a sombra. Eu acho que fica um toque mais suave. onde eu fiz a sombra com o pêssego, agora eu tô fazendo com o jatobá claro, e o que que eu gosto de tá ensinando? Que eu não posso apagar totalmente o pêssego. eu tenho que deixar aparecer esse outro tom também, tá? Então, é, tem aqui o pêssego, aí eu vou só um pouquinho do jatobá claro, e o jatobá eu vou usar ele na profundidade. costumo também falar uma isca de tinta, inclusive nos meus projetos. Essa isca quer dizer assim, ó, um pouquinho, mínima coisa de tinta no pincel, tá? Porque às vezes eu recebo mensagem da pessoa perguntando o que que é a isca. Isca de tinta. onde acha, enfim, aí eu já estou explicando pra vocês. E você que tá assistindo o meu vídeo pela primeira vez, se puder se inscrever, deixar seu like, compartilhar, vou ficar muito agradecida. E pra esse vídeo chegar até outras pessoas, né? Pra ajudar outras pessoas, você tá tirando essas dúvidas, tá aprendendo, principalmente quem tá iniciando na pintura em tecido. Porque além de uma pintura em tecido, ela é uma terapia. E eu sou prova viva disso. Eu já tive depressão, muitas alunas com depressão, e a terapia de pintura em tecido ajuda muito, muito, muito. Porque a gente quer ver logo aquele resultado, então a gente se anima, levanta, sabe? Com vontade de pintar. E é o que eu falo, a pintura em tecido é a minha vida. não fico sem. E eu digo que eu tenho que pintar todo dia um pouquinho. O dia que eu não pinto, meu Deus, parece que falta alguma coisa. E é muito bom, muito. e eu trabalho muito assim com encomendas, né? Eu, quando eu não tenho encomendas, aí eu sempre procuro estar pintando alguma coisa, aí sempre essa nova pintura vira um projeto. então agora nós vamos com a luz. Ah, desculpa, vamos, faltou o jotobá, a profundidade. Então, é aquela que eu falei, só a isquinha de tinta. vou dar uma viradinha, eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção agora nesse ponto que eu vou fazer, que é o nariz. Então, eu pego uma isquinha de jotobá e vou marcar as narinas. um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, ok? E espalho junto as duas. é como se fosse um um cê vai de cabeça para baixo. Ok? Aí eu pego um pouquinho de jotobá claro, passo aqui em cima em cima, ó. E já dei mais uma sombra no narizinho, certo? Olhinho a sombra. Vamos chegar até aqui. com jotobá puro. macaquinho, macaquinho, macaquinho. Outra dica, sempre procurar antes de passar o risco, você pega seu risco e posiciona, vê se os olhinhos são na mesma direção, tá? Porque tem muitos riscos que o olho está assim, ó, torto, e a hora que você termina de pintar, você percebe isso. E aí, não tem mais como corrigir. então verifica sempre isso antes de passar seu risco para a peça, ó, sempre. E o narizinho sempre no meio do olhinho, tá? Outra coisa que eu gosto de deixar bem centralizado, ó, o nariz com o centro da chupeta, essa parte aqui, ó, onde separa as duas narinas, presta sim atenção aqui, ó. com o centro da chupeta, ou vai ser o centro da boca. Então, sempre tá assim, tá? É uma dica aí que depois de muito tempo que eu consegui também identificar isso nas pinturas. E aí, vou corrigindo. Às vezes, até mesmo na hora de passar o risco, o seu risco deforma. Por quê? Por causa da trama do tecido. Então, você pode tá corrigindo isso também. Como? Você pega uma fita crepe, um pedacinho, põe em cima do seu risco, ó, põe em cima do seu risco, um pedaço de fita crepe, passa o lado ao contrário do pincel ou sua unha e vai tentando tirar o risco que você errou. Ó, ele vai saindo na fita crepe. E depois, com algumas demãos de tinta, você vai acertando onde tá errado. Tá? Se um dia eu pegar aqui uma peça que eu risquei errada, aconteceu algum problema, pode deixar que eu vou gravar o vídeo pra explicar melhor pra vocês. Então, vamos voltar aqui no nosso narizinho. Agora, eu vou dar a luz nele, tá? Isquinha de branco, sempre eu vou com um pouquinho só de tinta. Aí, depois, eu vou aumentando, tá? peguei um pouquinho, passei desse lado, passei desse lado. Vou no paninho, tiro todo o excesso, não precisa lavar o pincel, e agora, espalho. Pro lado, pro outro. Sempre pra parar a arte interna do nariz. Essa luz. Tá vendo? já vai dando um formatinho. Mais um pouquinho, e agora aqui embaixo. Só um pitiquinho. Espalho. Agora, mais um pouquinho, e aqui no centro, a última luz do nariz. E aí, quando seca, vai sumindo, eu vou dando o retoque. E aí, eu vou dando o retoque. dar uma passadinha aqui, aqui, ó. Porque eu achei que marcou muito. Então, tá prontinho o nariz da nossa bebezinha. agora, agora, vou pro restante da luz. Ponho o branco no pincel, tira o excesso num paninho, aqui embaixo do olho, movimento circular, tira o excesso novamente. Tira o excesso E isso, você pode estar fazendo também no restante do corpinho da sua bebezinha ou do seu bebê. Então, em fraldas, eu só uso aqueles pincéis que eu falei, né? Da linha Condor, referência 421, número 0, 2, 4 e 6. Para fazer fundo, eu uso sempre o pituar. Deixa eu pegar aqui a referência dele. o pituar, o pincel redondo, referência 462, eu uso o número 2, 4, 0. Ele é pra gente estar fazendo o fundo, né? Então, são esses pincéis, né? Que eu vou utilizar aqui para toda pintura em fralda. Mas aí, vai de cada um que se acostuma, né? Às vezes, as pessoas gostam de estar usando os pincéis de cabo amarelo. Os de cabo amarelo, eu uso mais em panos de copa. Para minhas fraldinhas, é tudo esse pincel de cerda, pincéis de cerda macias. E assim, vai tomando forma a bebezinha. Aí, a hora que eu dou a luz, eu vejo que tem alguns lugares que eu quero mais sombra. aqui, ó. Aqui, um pouquinho. E essa sombra eu tô vindo com o Chateau Baclara, tá, pessoal? com o marrom, e um pincel filete, eu uso o 422 da Condor, o 00, o 000, aí depende do tamanho do desenho, do tamanho do olho. o que eu vou pintar no momento. Então, eu vou pegar o marrom puro, e aqui, eu faço uma pinguinha aqui, outra aqui. e aqui, eu vou pegar os maços, uma pontinha, vem o jatobar, acentua aqui do ladinho o nariz, e aqui também. tudo com mínima tinta próximo do nariz, porque se eu errar, é mais fácil de eu consertar, tá? Pra ficar um narizinho bem delicadinho, suave. Agora, já tô baclaro, um pouquinho de sombra aqui, e aqui. Mais um tiquinho de jatobar puro. Vou passar aqui. tira o excesso. Venho com um pouquinho de branco, dou uma luz aqui, ó. mais um pouquinho de luz aqui no narizinho, no centro, aqui do ladinho. aqui a luz, como se viesse de lá. Ok? Então, agora só falta a bochechinha do rostinho da nossa bebê. pra bochechinha, a gente vai usar um pouquinho de rosa chá puro, sem o diluente. Eu pego de novo o meu pincel rosa chá, tiro o excesso no paninho e o movimento circular na bochechinha. De um lado, e do outro. Não toque a cana, tá? Bem suave. A bochechinha eu deixo pra fazer por último, porque daí o rosto já secou. Se eu faço antes, logo assim que eu termino tudo, sai a tinta de baixo, né? Por causa do movimento circular. Então, espero secar. olha que fofinha que ela vai ficando. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse passo a passo, né? De pintura do rostinho de bebê. e em breve eu volto pra ensinar vocês a pintar o cabelinho dela, tá bom? Um beijo a todos e não esqueça aí de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, compartilhar, tá? E hoje, desde já, agradeço vocês. Um meu muito obrigado a todos pela paciência e por estar aí assistindo o meu vídeo. Até logo, até o próximo. Deus abençoe vocês.